A Rodobens Automóveis de São José do Rio Preto realizou um hot show da Mercedes-Benz Star Experience aqui em Arasatuba. Eu vim conferir esse evento e apresentar um pouco mais pra vocês. Vem comigo! E eu tô aqui com o Cláudio Rodrigues, que é gerente da Rodobens Automóveis de São José do Rio Preto e vai falar um pouco mais pra gente sobre esse evento aqui promovido pela Mercedes. O Cláudio, quais foram os modelos que vocês trouxeram pra essa exposição? Bom, boa tarde. Nós trouxemos aqui praticamente quase toda a linha de produto da Mercedes hoje, né? Trouxemos o Classe A, Classe B, o recente lançamento que é a GLA e a nova Classe C, além de um carro mais executivo que é a Classe E também. Então praticamente quase toda a gama de produtos a gente conseguiu trazer pra esse evento aqui. Tem dois automóveis aqui que serão fabricados no Brasil, você me falou pra mim. Quais são eles e qual é o diferencial desses dois carros? Então, pro ano que vem, a gente tem a inauguração da fábrica no Brasil. Serão dois, a princípio, dois modelos fabricados, a GLA e a Classe C, né? O grande diferencial desses carros hoje é o design, né? São dois modelos recém-lançados aí. A Classe C passou por uma mudança muito grande em relação à versão anterior. E o GLA é um produto novo, recém-lançado. Então, traz tudo que tem de mais moderno em termos de tecnologia, economia, segurança. Podemos colocar isso como os grandes diferenciais desses dois modelos. Qual é a faixa de preço dos automóveis que vocês trouxeram pra cá? Então, falando ainda desses dois modelos, a Classe C, nós temos ela a partir de R$ 119,900. R$ 119,900, preço à vista, tem o carro na loja em São José do Rio Preto. Aproveito também pra convidar a todos que quiserem conhecer nossos produtos a comparecer na loja. E a GLA, ela parte de R$ 128.900 também. Aliado ao banco Mercedes-Benz, dependendo do modelo, a gente tem até 24 vezes com taxa zero, com 60% de entrada. É como eu disse, dá um pulinho na concessionária que a gente apresenta a melhor proposta, com condições à vista, de financiamento. Enfim, o que ficar melhor pro cliente. Nós estamos lá na rua Casimiro de Abreu, 470, no bairro Redentora. O nosso telefone é o 1721364141. E o resultado desse evento aqui? Nós passamos três dias de evento. O resultado final, o que você achou? Muito bom. Esse evento, a Mercedes programou nove etapas pra esse ano. Nós estamos na sexta etapa aqui em Aracatuba, é a segunda do estado de São Paulo. E isso foi escolhido a dedos, né? Cidades com potenciais, com um número expressivo de emplacamentos de carros no valor acima de R$ 90.000. E Aracatuba foi uma das cidades escolhidas. Estamos muito satisfeitos com o público participante, conseguimos converter negócios aqui. E foi bem gratificante essa participação. Legal, Cláudio. Parabéns pelo evento e sucesso nas vendas. Hugo Rocha para a TV Aracatuba. E aí E aí Obrigado.